Já está? Ok. E para intervir pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura, 5 minutos. Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começaria naturalmente por em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, o Dr. Francisco Rodrigues. Não só por estar aqui connosco a debater neste momento o estudo sobre a insustentabilidade do teletrabalho, mas acima de tudo porque a Ordem dos Psicólogos teve a preocupação de concentrar uma série de estudos académicos relativamente a esta área e que são de facto muito importantes para o momento em que estamos a atravessar também aqui nesta Casa, na Assembleia da República, pois estamos como sabemos todos a legelar sobre esta matéria. É importante dizer que para nós, para o Partido Socialista e para o Governo, o tema do teletrabalho não se coloca apenas por ter surgido esta pandemia. Sabemos todos que no programa do Governo foram consideradas uma série de medidas e foram inclusivamente discutidas de maneira forte já no ano passado no plenário em julho. Esta audição tem uma importância especial porque hoje é discutida em plenário de facto todas as propostas dos diferentes partidos políticos sobre esta questão. Claro que para nós reconhecemos que a pandemia precipitou de uma forma muito abrupta a necessidade de parar e de levar todas as funções que eram possíveis de levar para casa e para teletrabalho ou para trabalho em casa. Sabemos que em todos os sistemas há vantagens e há desvantagens e estas podem ser naturalmente utilizadas como argumentos pró ou como argumentos contra a implementação do teletrabalho. De qualquer da forma e com base nos estudos académicos publicados e até recentemente referidos neste documento e noutros, percebe-se claramente que esta modalidade de trabalho associa em muitas áreas uma maior satisfação com o trabalho, uma maior e uma melhoria do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, entre outros. Estas questões são inclusivamente corroboradas pelo estudo que a Direção-Geral da Administração e Emprego Público apresentou no mês passado, o que não deixa de ser interessante e bastante curioso. Por outro lado, também se verifica a possibilidade do aumento de sensação de isolamento, como referiu o Sr. Bastonari, ou mesmo a dificuldade de comunicação e de partilha. Observa-se ainda que parte significativa de quem tem trabalhado em casa e de quem trabalha em casa, considera que não tem as condições necessárias e adequadas para o desempenho da sua função. Todas estas questões, a par da preocupação com a saúde mental dos trabalhadores, como foi referido pelo Sr. Bastonari, quer pelo stress psicológico ou stress tecnológico que pode ser sentido, quer pela perda de oportunidade de desenvolvimento profissional ou mesmo pelo isolamento social, devem ser obviamente ponderados de forma equilibrada e justa e devemos tentar garantir que o combate a estas situações é completamente blindado na legislação que vamos implementar. Estamos em querer, e o presente estudo suporta a discussão que pretendemos fazer, que o teletrabalho não deve ser endeusado, mas também não pode ser diabolizado. Encontrar o equilíbrio é o papel que teremos de desempenhar para garantir a mitigação das desvantagens e a ampliação das vantagens existentes. Deixo-me uma nota ao Sr. Bastonari que revelou uma preocupação no final da sua intervenção sobre a verba que está prevista para a reforma da saúde mental, que neste momento comporta 88 milhões. Dito isto, Sr. Presidente, gostaria de questionar o Sr. Bastonari sobre os mecanismos ou instrumentos que a Ordem dos Psicólogos Portugueses têm pensados para dar apoio à formação de lideranças e de apoio ao alinhamento estratégico entre as culturas organizacionais e as alterações legislativas que estão neste momento em análise nesta casa. Muito obrigada.